Média em 2023, né? MC da Alemanha, DJ MF Tropa do Neymar Tropa do Neymar Só de roça no Neymar, ela ficou molhada Só de roça no Neymar, ela ficou molhada Roça, 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 roça do Viana, atenta Roça, roça, roça da Assembleia, atenta Roça, roça, roça do Rajão, atenta Roça, roça, roça da Assembleia, atenta Roça, roça, roça do Rajão, atenta É sensacional, sabe que a Grécia tá ali pra fora do normal O que tua amiga fez com isso Vem beijando minha boca, rasgando minha blusa No baile que nós gostamos, a vida continua Tu Neymar, tu gosta, o MR, tu vem Puta Alemanha, tu gosta, a topa da Grécia, atenta Vem da Grécia, que tá demais Vem da Grécia, que tá demais Eu passei de bloco, ela sorriu Na Nova Grécia, filha da puta vi O Neymar, que tem história suzinha O Sangado, que tem história suzinha Eu passei de bloco, ela sorriu Na Boatia, que é da puta vi Na Boatia, que é da puta vi Joga a música que é na cara O que tá na cara Joga a música que é na cara O que tá na cara Trapa do Neymar, não vai de patocinar Trapa da Java, desce, não vai de patocinar A putaria tá rolando, ela vai jogar buceta Hoje a putaria, é da puta igreja Hoje a putaria, é da puta igreja A putaria tá rolando, ela vai jogar buceta Hoje a putaria, é da puta igreja Hoje a putaria, é da puta igreja Putaria, que se darem mais de ninguém Mano, é que é isso Boatia igreja, chapa do Neymar Trapa da Java, desce, não vai de patocinar Ela é novinha, tá produzindo tudo Tá fazendo a unha, tá confiando a roupa Fazendo cabelo, tá cozinhando a boca Trapa do Neymar, que te foce o aluno Trapa da Nova Teste, que te foce o aluno Trapa da Nova Teste, que te foce o aluno Trapa da Nova Teste Trapa da Nova Teste Trapa da Nova Teste Trapa da Nova Teste Legenda Adriana Zanotto